culturas, como Abel, Sgarb, por exemplo, e mostra um pouquinho como eles utilizam. Aqui eles utilizam o sistema, ou APAS em viveiros, ou estufas com tanques já construídos, mas todos usando, tendo a utilização de APAS que facilita o manejo dos indivíduos, uma seleção mais fácil, um manejo mais fácil disso. Outros locais ainda utilizam, não tem tanto controle, mas utilizam os viveiros abertos, todos os reprodutores nesse viveiro, e eles coletam a nuvem naturalmente, reprodução natural, incubação natural, e assim que tem a nuvem, eles fazem a coleta desses ovos. Nesse caso de APAS, permite que a gente consiga fazer uma incubação artificial, então você tem incubadoras artificiais, não sei como é que ele liga a setinha aqui, mas está bom. Incubadoras artificiais, esses sistemas artificiais que permitem a gente ter um controle maior sobre a qualidade desses ovos. Aqui no laboratório, a gente desenvolve essa reprodução com tanques suspensos, de PAD, revestos de PAD, em APAS também, para facilitar o controle, e a incubação não é artificial, a incubação é natural, as próprias fêmeas incubam durante uma semana esses ovos, no que a gente chama dessas pizzas, são APAS um por um, que a gente monta e individualiza a incubação dessas fêmeas. A gente mantém o controle porque aqui a gente trabalha em uma escala laboratorial, a gente geralmente necessita desse controle. Então, a gente faz isso individualmente e essa incubação é natural. Então, pensando em novas tecnologias, a gente sempre precisa pensar em tecnologias, em meios de produção que são menos impactantes. Pensando em aquacultura, que utilizem menos água, diminuam custos e estudo em função de cada vez mais, água é mais cara, insumo é mais caro, então a gente tem que pensar em formas de melhorar isso. Eis que surge, então, eis que surge, não, né, já há muito tempo, algumas décadas, o sistema de bioflocos. Mas o que é o sistema de bioflocos? A gente tem nossos tanques de produção, onde a gente cultiva os nossos peixes. A gente alimenta esses peixes e como o peixe tem um aproveitamento muito ruim, em questão de comida, meio aproveitamento de nitrogênio, quase entre 70% e 75% do nitrogênio é excretado. E isso é tóxico para o animal. Os compostos hidrogenados são tóxicos. Amônio, nitrito e nitrato causam danos para os nossos peixes. Então, o que a gente faz? Através de uma fonte de carbono externa, a ação constante, a gente estimula o crescimento de micro-organismos que vão capturar esse nitrogênio e converter isso em biomassa bacteriana. Essa biomassa bacteriana a gente chama de bioflocos. Então, vai ter lá algas, bactérias, bactérias heterotróficas, autotróficas, outros micro-organismos associados a esse floco. Então, a gente retira, é uma maneira de a gente retirar esse composto hidrogenado e, caso contrário, a gente teria que fazer troca de água. Pensando num sistema de viveiro, renovação de 50% por dia, um reiço, dependendo da quantidade de renovação, você renova 24 vezes, uma hora, uma vez a cada hora o tanque. Então, a economia de água nesse sistema é bem maior. E aí, pensando em bioflocos, quais são os efeitos do bioflocos no cultivo desses organismos aquáticos? A gente tem uma série deles. Melhora na qualidade de água, melhora na nutrição animal, na imunologia, no crescimento. E a gente tem uma série de lacunas que a gente precisa preencher. Na reprodução, também é uma delas. A gente sabe que o bioflocos é melhor nesse uso de recursos. Então, até uma série de autores, eles trazem melhorias. Mas essa influência do bioflocos sobre aspectos reprodutivos de organismos aquáticos, a gente ainda é meio dúbia. Então, para camarão, a gente tem melhora no desempenho produtivo. Camarão do Pacífico, camarão rosa, também tem essa melhora. Então, produção de ovos, quantidade de ovos, é melhorada com o uso de BFT. Para outra espécie de camarão, melhor sobrevivência, maior concentração total de glutationa. Se não me engano, glutationa é um composto que auxilia na resposta imunológica. Só que estudo, até então, era inferência. Então, como é que o pessoal, os estudos mais atuais, eles têm trabalhado? A pessoa tem trabalhado com isótopo, de nitrogênio de carbono. Então, eles conseguem determinar que um alto nível de nitrogênio nos ovos, oriundo do bioflocos e não dos tecidos parentais. Então, o que eles conseguem provar com isso? Que o carbono, o nitrogênio absorvido na dieta, a partir do bioflocos, que esse nitrogênio que está nos ovos, ele é oriundo do bioflocos, tá? E não foi depositado na carcaça. Então, o peixe poderia, ou o camarão poderia, depositar isso na carcaça, mas foi viabilizado isso para os ovos. É um estudo até recente, dois anos. E quais são os efeitos em peixes? Patilápia do nilo, peso e índice gonosomático, melhores, fecundidade absoluta, e na produção total de larvas, melhores também. Sobrevivência de larvas, estresse à salinidade, estresse à infecção, igual o artigo da Cassari colaborador de 2015, eles fizeram testes de estresse e de infecção, e viram que larvas oriundas de bioflocos se saiam melhor, sobreviviam. A taxa de sobrevivência era melhor. Só que nisso, você tem algumas controvérsias. Tem estudos que mostram que não tem diferença nesses parâmetros citados anteriormente entre bioflocos e controle, que seria a água clara. No caso de alvaria em colaboradores, o GS, que é o índice gonosomático, índice hepatossomático, viscerossomático, estão maiores para o VFT, mas não houve diferença na quantidade de ovos produzidos, na fecundidade, fecundidade absoluta. Então, fica no ar o que isso, qual o efeito real do bioflocos patilávico. No caso do bagre africano, você tem um desenvolvimento embrionário, uma qualidade larval e sobrevivência melhores para indivíduos oriundos de bioflocos. Entretanto, o bagre não é um animal filtrador, até onde eu lembro. Mas pode dizer que na forma jovem ele filtre, sim. Mas não é um filtrador como a tilápia. Então, você pode ter efeito em função disso. Essa influência na qualidade dos ovos não foi vista para essa espécie. Então, o que a gente tem para apresentar? Os experimentos que foram conduzidos aqui no LACA, na UFMG, a gente fez reprodução natural dos animais, uma reprodução artificial e, na verdade, a desova induzida e a análise de sêmen, que seriam referentes à qualidade de gametas, e uma análise do bem-estar de reprodutores, que é avaliando parâmetros sanguíneos. Então, ao longo da apresentação agora, eu vou mostrar alguns dos resultados. A gente tem resultados interessantes. Só para mostrar como foi o delineamento, a gente estocou em caixas de mil litros, fêmeas de uma linhagem, de duas linhagens, linhagem 1, linhagem 2, fêmeas 1, F1 e F2. Machos da linhagem 1 e linhagem 2. E para biofloco, também a gente colocou todas as fêmeas, linhagem 1 e 2, e todos os machos, machos 1, linhagem 1 e linhagem 2. Por que a gente fez isso? Porque a gente tinha microchipado todos os animais, então a gente sabia exatamente quem é quem, mas a gente não conseguiria manter os dois tratamentos na mesma densidade, porque a água clara não iria suportar uma densidade tão alta. O biofloco já permite essa densidade e a gente resolveu adensar isso. Ficou desbalanceado, mas o sistema que a gente está utilizando, ele permite fazer esse desbalanceamento. A partir daí, a gente fez as semanas de reproduções, reprodução natural, com duas fêmeas da linhagem 1, duas fêmeas da linhagem 2, com o macho da linhagem 1. E fez o contrário com a linhagem 2. Então, proporção sexual, 2 para 1, 6 animais no tanque, 4 fêmeas, duas de cada linhagem, e 2 machos da mesma linhagem. Então, com tanques diferentes. A partir daqui, outros organismos que não foram utilizados para a semana de reprodução natural em água clara, eles foram utilizados para qualidade de gamês e bem-estar. O bem-estar dos reprodutores. O que a gente teve? O cortisol, que é um... Agora eu perdi, acho que é um hormônio. Me corrijam aí. Ele foi maior para bioflocos, para os animais cultivados em bioflocos. Então, esses animais estavam muito mais estressados, porque é um indicativo de estresse. os animais no bioflocos. Então, pode ser que prejudicou na reprodução ao longo do experimento, em função do estresse. Avaliando a glicose, a glicose também houve diferença. Só que a glicose, para bioflocos, ela foi menor. Então, quando a gente avalia estresse, estresse, geralmente o estresse está associado a cortisol alto e glicose alta. Porque a glicose está associada à resposta rápida. Então, ela precisa de energia rápida para aquela situação. No caso, como o cortisol estava alto, mas a glicose baixa, a gente entende. Isso aqui ficou trocado, viu, gente? O bioflocos é o B, tá? Eu errei a ordem aqui. Mas o bioflocos, ele teve um valor menor de glicose. Quer dizer, o nível de cortisol estava muito alto, mas não houve uma resposta energética em função disso. O peixe não precisou gastar energia por isso. E por isso que a gente vê essa mobilização baixa de glicose. E para as linhagens, aqui a gente tem também diferença. A quantidade de glicose de uma linhagem é maior do que para a outra. Mas a única diferença para a linhagem que a gente encontrou foi nessa questão da glicose. Por fim, nos parâmetros de bem-estar animal, a gente vê que proteínas totais para bioflocos e para controle, elas foram menores em relação a um período anterior. No dia zero, antes dos animais entrarem para a reprodução, o nível de proteína total foi maior. Isso aqui, inclusive, a gente não chegou a discutir, foi ponto que passou batido na discussão do artigo e a gente tem que fazer isso, é a mobilização para vitelogênese, você precisa de proteínas. Então, se os animais entraram em período reprodutivo, a tendência é que eles utilizem maior proteína e isso diminua no sangue, vai ser viabilizado para vitelogênese desses animais. Então, é justificável que esses dois, tanto bioflocos quanto controle, apresentem menor, menores valores de proteínas totais. a gente sabe que o estresse é um inibidor que desola, atrapalha a maturação, atrapalha a desola, a qualidade de ovos, vida progênese. Então, quando a gente pensa, nossa, o cortisol deu muito alto, às vezes a resposta de glicose não foi igual. Esses bichos estão estressados, será que vai atrapalhar a reprodução natural desses animais? O que a gente viu foi que não. As fêmeas que reproduziram, por exemplo, o número de fêmeas que reproduziram no controle e em bioflocos, ele foi diferente. No bioflocos, com a análise de regressão logística que a gente fez, a gente consegue perceber que a... Isso é a tradução de odds ratio. mas a gente tem para cada uma fêmea de controle, a gente tem quase 2.84 fêmeas do bioflocos reproduzindo. Isso é quase três vezes mais fêmeas reproduzidas. A gente tentou, isso aqui também é bom a gente salientar, a gente tentou rodar que quadrado e exato de ficha. Nenhum dos dois deu significativo para a gente, mas olhando os números absolutos, quase duas vezes a diferença de fêmeas reproduzidas no controle e no bioflocos, a gente procurou um teste mais robusto. A gente conseguiu determinar essa proporção de fêmeas reproduzidas, que ela é maior no bioflocos através de um teste de modelos lineares generalizados. Tomás, só para facilitar o povo entender aí, a ideia é que a chance do animal reproduzir em bioflocos é quase três vezes maior do que a chance do animal reproduzir no controle. acho que falando assim é mais fácil. É mais fácil entender. Obrigado, Évica. Eu até tentei calcular isso aqui em quantos porcento a mais isso representa, mas eu achei muito difícil de falar, eu falei assim, vou falar só que a chance de produção é 2,94, maior no bioflocos, 2,84 vezes. fecundidade total, fecundidades, tanto absoluta quanto relativa e o número total de ovos produzidos. Você não tem diferença entre controle e bioflocos na reprodução natural. Então, aqui a gente avalia nessa tabelinha, só para título de a gente saber, o peso não diferiu entre os dois tratamentos, que o peso também influencia, o peso da fêmea influencia na fecundidade. Fecundidade absoluta e fecundidade relativa também não foram significativos, mas se a gente avaliar o total de ovos produzidos no bioflocos e no controle, você tem uma diferença grande. Apesar de não ter um teste estatístico aqui, pensando em uma psicultura que produz alevinos, essa diferença ela faz, não é estatística, mas ela faz diferença para o produtor. Você tem mais ovos, pensando em sobrevivência disso aqui, ele tem mais indivíduos que podem ser gerados a partir desses ovos do que no controle. Eu deixei até em inglês, mas faltou uma ezinha aqui. Você tem um número muito maior de ovos produzidos no BFT, no bioflocos. Quanto às linhagens, a linhagem, a gente tinha duas linhagens, uma olhada do Paraná e uma oriunda de Três Marias, que hoje elas eram base do programa de melhoramento genético que a gente desenvolve. A linhagem 2, ela é muito mais fecunda, então você tem diferença na fecundidade relativa para a linhagem 2, que é a oriunda da linhagem de Três Marias. E o total produzido, muito, vem dessa segunda linhagem. A larvicultura, parte dessa reprodução natural foi feito um pool de todos os organismos do controle durante a semana, um pool dos organismos do bioflocos e foram separados 200 animais em 200 animais por peneira e essa incubação foi realizada em água clara. Ao final da incubação, depois de absorver o saco do aquilínico, essas larvas foram contadas para ver sobrevivência e pesadas para ver se havia diferença. O que a gente encontrou? Que o peso das larvas do BFT era maior do que o peso das larvas do controle, com um p bem menor que 0,01. A sobrevivência entre os dois tratamentos não foi diferente, mas uma larva mais pesada no sistema de bioflocos foi encontrada, indicando que a nutrição possivelmente dos reprodutores foi melhor ali. Qualidade de gametas. isso aqui foram colhidas desovas induzidas e análise de sêmen dos animais. Para essa desova induzida, a gente avaliou a quantidade de ovos, as mesmas características que a gente avaliou, a quantidade, peso das fêmeas, para reprodução natural, a gente fez para essa reprodução artificial. A gente encontrou que para o bioflocos você tinha ovos maiores. Aqui a taberninha que mostra mais detalhadamente isso. O peso das fêmeas diferiu inicialmente aqui. Então, isso é esperado porque ao longo dos experimentos os animais vão ganhando peso porque eles vão comendo, vão crescendo. então, o ponto inicial que eu biforo aqui, ele estava com 120 gramas, e ao longo do experimento, o biofloco e o controle chegaram a 147 e 155 de média. Isso aqui, biofloco e o controle, ele foi diferente também. então, você tem A, B e C. A gente pode contestar e falar assim, ah, mas então o controle tem um peso médio maior, a gente vai ter uma fecundidade maior. Não é isso que a gente viu. Se a gente olhar para a fecundidade absoluta, o do biofloco, ela é igual ao do ponto anterior ao início do experimento e difere muito do controle. Então, se a gente olhar o biofloco tem 903 de média e o controle 457. Fecundidade relativa, também o controle, o biofloco e o ponto anterior ao início do experimento, a gente tem fecundidades iguais, diferentes da fecundidade do controle, que é 3.02. A soma total desses ovos produzidos, o biofloco, é quase o dobro do controle. E o diâmetro também diferiu. Então, a gente tem ovos maiores oriundos de fêmeas cultivadas em biofloco. A gente entende que parte desse floco, como o atilápia é um organismo filtrador, ele mobiliza isso diretamente para os ovos. Obviamente, a gente não consegue afirmar isso certeiramente porque a gente não fez análise de isótopo, mas é um indicativo dessa outros trabalhos, no caso de Alvarene e colaboradores, a mobilização dessa energia é alterada no biofloco. A gente sabe que a nutrição de reprodutores afeta essa qualidade de ovos e larvas. isso já vem sendo estudado há muito tempo. Então, a ideia é que os os maiores, você tem uma maior reserva de energia e também tem a chance de você ter fatores imunes herdados da mãe. Então, a mãe consegue durante a vitelogênese enviar alguns fatores imunes de acordo com esse trabalho de Zang e colaborador em 2013. Então, o ovo ser maior ele é teoricamente um melhor indicativo de que essa larva vai sobreviver e que ela vai ter uma resistência maior. E isso corrobora com os trabalhos que a gente tem visto anteriormente, principalmente com o teste de estresse igual a Cassari em 2015 e 2016. isso é um fato bem consolidado. Para análise de SEME, pessoal, o controle e o biofloc esse igualzinho aqui é biologicamente. Por que biologicamente falando? Porque estatisticamente houve diferença para a motilidade. Então, alguns entre tratamento e linhagens linhagem 1 e 2 você tinha uma utilidade maior perto dos 100, 1, 100 e 95 de score porque isso foi um teste não paramétrico. Vigor também você teve diferença só que avaliando todas essas diferenças biologicamente falando esse resultado não afetou o desempenho reprodutivo porque o biofloc teve uma fertilização ok. Então, isso biologicamente para nós não como resultado não afetou o desempenho reprodutivo dos nossos animais. Então, por mais que tenha havido diferença significativa biologicamente isso não faz sentido porque todo o desempenho reprodutivo da reprodução natural foi ok. Com conclusões pessoal desse trabalho o sistema de bioflocos ele melhora essa qualidade de ovos destilados no nilo principalmente pensando em fecundidade número total de ovos diâmetro e o peso das larvas. Então, você tem uma série de características que são melhoradas em função desse sistema. que as diferentes estatísticas na qualidade espermática elas não vão afetar ou não afetaram diretamente o desempenho reprodutivo dos nossos animais. E a gente entende que é recomendável o uso de bioflocos para a manutenção desses reprodutores. Isso pensando em desempenho isotécnico. Não dá para falar que isso economicamente é viável porque o custo de se manter um bioflocos é bem maior que um sistema de água clara. Então, zootecnicamente é uma boa a gente utilizar isso. Economicamente a gente ainda não tem esses dados para poder afirmar bater o martelo. Certinho? Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, qualquer coisa estamos à disposição. Tomás, muito obrigada pela apresentação. Quem tiver qualquer dúvida pode ficar à vontade para perguntar diretamente. Deixa eu olhar o chat. A Selma fez um comentário na hora que você apresentou lá sobre o cortisol. Está bem, não é? Estou. Cortisol é a resposta primária e glicemia é a resposta secundária de estresse. nesse caso no nosso caso a gente teve uma resposta primária e a resposta secundária ela não teoricamente ela não foi executada pela baixa quantidade de glicose no bioflopo nos pênis oriundos do bioflopo. Estou lendo aqui o Vinícius está pedindo a lista de presença. Tomás, eu vou fazer... Oi. É que no início você falou assim que tais resultados foram obtidos por inferência. Você estava querendo dizer que era que as pessoas falaram fizeram tal afirmação por hipótese. Inferência é a forma de extrapolação para qualquer análise de experimento. Porque se a gente testa a população toda a gente testa sempre uma amostra e aí você infere ou extrapola um outro nome de inferência é extrapola para a população. Então... Mas é isso mesmo é a hipótese dele. Porque no caso eles não tinham feito o teste que comprovava. No caso seria o análise de isótopos. E aí posteriormente eles conseguiram fazer isso e aí eles determinaram exatamente que a mobilização vinha direto do floco para os ovos e não do floco para a composição de carcaça dos animais. Isso. Então... Era só falar essa diferença. Beleza. E uma outra coisa também que eu queria chamar a atenção é que os resultados dos trabalhos são diferentes porque eles têm desenhos diferentes e querem responder coisas diferentes. Aí Casaro, por exemplo, fez um trabalho que era com reprodução natural com alguns ciclos de reprodução natural e um resultado ela apresenta como fecundidade absoluta. só que aí ela cai naquele problema que a gente sempre tem os animais do biofloc cresceram mais e aí ela não fica difícil de se separar se os animais produziram ela só dá fecundidade absoluta ela não dá fecundidade relativa. Então você fica sem saber se os animais produziram mais ovos porque eles eram maiores ou se no biofloc eles têm maior capacidade de produzir um número maior de ovos. e o experimento que a gente fez no LACO que era a continuação do seu experimento do doutorado ele foi um experimento para avaliar a curto prazo em um ciclo só. Então em um ciclo só de um biofloc a gente não conseguiu enxergar diferenças muito acentuadas entre o animal mantido em biofloc e o animal mantido em água clara durante um ciclo só. então assim os desenhos e as perguntas são um pouco diferentes. Então em um ciclo só a gente não consegue observar mas talvez em mais ciclos que foi o caso do seu experimento você consiga enxergar esse efeito do biofloc e parece que os resultados vão nesse sentido talvez pelo fato agora tendo esse trabalho que mostra a incorporação realmente de nutrientes do floco aos ovos fica algo mais palpável mais conclusivo mostrando que talvez um ciclo só você não enxergue porque é um efeito mais cumulativo então assim só na hora de falar também tomar o cuidado para você porque não são contraditórios em si eles são perguntas diferentes e aí você tem respostas diferentes para cada uma dessas perguntas ok? assim, no fim eu acabei juntando tudo e dando uma generalizada meio que para simplificar mas se a gente não fala direitinho fica parecendo que é totalmente o contrário e não são perguntas diferentes fica parecendo que os dados são contraditórios mas na verdade eles não são contraditórios e sim complementares certinho mais alguém? Alô? Está escutando? Eu? Tudo? Para já E aí? Bom Voltando na na questão da falou da falando que o ovo os ovos produzidos da tilapia que estavam no bioploco são maiores né? Arica acabou explicando um pouquinho aí eles eram da mesma idade nos dois tratamentos ou idades diferentes Era da mesma idade Da mesma idade Você fala tanto controle quanto controle e bioploco, né? Sim, sim, sim porque a gente se instruça por exemplo que o bicho de dois anos né? Ele produz um rosto menor comparado com um animal de três anos apesar da quantidade ser mais ou menos a mesma né? por ele ser mais velho o polículo dele é maior então ele produz um ovo maior mesmo Eu só queria saber isso aí O Turra eu já tinha até conversado com o Turra sobre isso também porque antes assim conversa de corredor mesmo eu perguntei pra Turra peixes maiores porque pra ecologia isso é comum né? Você ter peixes maiores fêmeas maiores produzindo ovos maiores e melhores né? Os artigos do Bob Laber do pessoal da Espanha lá são fortes nisso principalmente na ecologia só porque pra produção comercial assim você não tem esse dado bem descrito e eu perguntei pro Turra que o Turra já já teve na iniciativa privada ele tinha né? Eu perguntei pra ele se tinha isso mesmo ele me respondeu que sim fêmeas menores elas produziam tinham maior maior fecundidade produziam mais ovos só que menores e com o passar do tempo as fêmeas maiores elas diminuíam a quantidade de ovos mas produziam ovos maiores é isso que você tá falando que acontece em Truta? Isso, isso em Truta acontece isso é uma questão também assim como o Truta o bicho ele já nasce comendo então é mais vantagem você ter um ovo maior que o bicho vai nascer maior e nesse caso ele vai você pode dar uma ração maior e ele vai engordar mais rápido e e no caso pra quem vende no caso for vender ovo embrionado né? nessa questão você nesse caso usar um ovo maior necessariamente não é uma vantagem porque você vai ocupar mais espaço pra incubar né? o mesmo quilo de ovo né? você vai ter menos ovos né? nesse mesmo quilo de uma fêmea de 6 anos do que de uma fêmea de 2 né? pelo ovo ser maior e aí você vai ter mais um quarto pra incubar o ovo você tem esses dados você tem esses dados falando se se esse ovo maior ele o mesmo quilo de ovo comparando um maior e outro menor né? a sobrevivência desses animais você tem esse estar de cabeça ou viu o que você viu aí na estação? não a Yara deve ter isso anotado de muito tempo atrás mas é uma coisa que ela sempre falou por isso que a gente a estação trabalhou muito tempo com animais de 3 anos né? atualmente já não a gente só trabalha com animais de 2 anos né? só a primeira desoga e já manda o animal pra venda né? entendi e ela falava nisso né? que uma pêmea de 3 anos o ovo é maior então você gasta mais espaço pra incubar esse mesmo tanto de ovo o mesmo quilo de ovo né? de uma pêmea de 3 anos do que de uma pêmea de 2 né? a gente já teve o contrário a gente teve uma linhagem ginogenética pra quem não sabe ginogenética é um é um filho só da mãe tá? é ele a gente pega o ovo aploide e rediplotiza ele né? fazendo ele ficar com os 2x novamente né? essa linhagem ela é fértil ela produz ovos e a gente chegou a ter essa linhagem só que ela produzia ovos muito pequenos né? e e eles eram viáveis nasciam só que era um bicho muito pequenininho né? então até você ele começar a comer pra ganhar um tamanho assim pra você por exemplo socar ele de casa ou colocar num tanque leva muito mais tempo né? então pelo pra nascer menor né? no caso seu pra truta aí tem essa essa diferença que você incuba esses ovos né? aqui a a tilápia faz isso ou a gente coloca isso na incubadora artificial que pra nós não tem muito problema né? você se não tiver lá 10 graus mesmo sei lá eu acho que é 10 graus mesmo né? não vai bem aqui pra nós tem que pé quentinho e aí na incubadora artificial você consegue regular a temperatura mas eu acho que eu acredito que a tilápia seja bem mais tranquilo fazer do que você ir pra truta sim em relação a idade esses animais eram exatamente da mesma idade a gente recebeu um lote de animais aí a gente misturou e sortiu eles pra cobrir o floco e e água clara então eles eram bem homogênticos bem da mesma idade assim quando a gente começou o experimento era sexo-misco ou ou monossexo? não era era mixo era mixo eles não eram nenhum processo de inversão nem nada não eles eram macho e fêmeas normais sem nenhum contato com hormônio nesse caso e uma outra coisa que acho que talvez o Tomás não sei se ele falou mas só pra esclarecer que como a tilápia encurva os ovos na boca não dá pra ser na reprodução natural não dá pra ser medido ovo então assim se você fala de ovo só dá pra ser fazer isso com desova induzida porque na fruta sempre usa a fêmea a gente não precisa induzir no caso da tilápia na reprodução natural não tem como porque senão a gente ia ter que colocar alguém vigiando ela lá o tempo todo e ela ia desovar ou não e mesmo assim bioflor que essa tarefa ia ser muito muito cruel pra quem tá vigiando então por isso que teve essa diferença por isso que ele falou esse resultado aqui é de desova induzida mas não é porque o resultado é desova induzida é a única forma de se obter e de se comparar de âmbito de ovosto tamanho de ovosto no caso da tilápia é essa indução todas as imagens que eu usei na apresentação são roubadas do Túlio viu gente fui eu que fiz não esqueci de colocar a fonte a fonte do rôo pode usar mais alguma pergunta pessoal se ninguém tiver nenhuma pergunta acho que a gente pode encerrar né assinem pessoal o formulário com formulário de presença aí no chat pra gente computar depois 75% pra emitir certificado mas então eu agradeço a presença de todos agradeço mais uma vez a presença do Tomás aí hoje até o irmão dele participou o marco tá todo mundo aí essa escola 330 aí eu acho que é minha mãe legal valeu aí pela participação pela contribuição e até a próxima terça-feira pessoal até mais pessoal boa tarde tchau tchau valeu Vinícius aí eu de novo ficar sem ensinar tá aí eu vou mandar para você vou mandar para você o Vinícius mandou aqui ah beleza aí eu consigo acessar pelo que ele mandou é porque como eu caí na hora aí não não vi o link e aí a mensagem não carrega entendeu entendi é na hora que cai o chat limpa né era aí eu não vi que tinha acho que é isso que acontece toda vez que eu tô nessas reuniões dá uma trava e eu vou gravar Tchau.